Notícias envolvendo aeronaves, às vezes até de famosos, é o que mais nós temos visto nos últimos tempos, né? Nas notícias, infelizmente, perdemos personalidades, também pessoas comuns, né? Empresários, enfim, há tanta gente morrendo nos últimos tempos. Parece que nós estamos sobre uma nuvem negra, né? Que eu espero que essa nuvem negra passe o mais rápido possível, tá, gente? Eu vou trazer pra vocês agora a notícia muito triste, tá, de uma aeronave que caiu, tá, gente? Com cinco pessoas, tá? A notícia foi realmente muito triste, aconteceu essa semana e eu tenho notícias, tá, novas sobre o que aconteceu com a aeronave e, né, as vítimas, o que aconteceu e se alguma dessas pessoas conseguiu sobreviver, tá bem? Eu vou trazer pra vocês todos os detalhes. Notícias são muito novas, preocupantes, tá, vindo de Brasília, tá, gente? Onde acontece tudo, né, primeiro, onde o governo está. Também vou trazer pra vocês notícias novas sobre o presidente Bolsonaro. Vocês não têm ideia do que saiu agora, tá? Notícias que vão deixar algumas de vocês realmente sem entender nada. Por quê? Porque... Bem, eu fiquei assustado com essa notícia. Eu não esperava isso, mas é aquilo, né? Tudo é vontade de Deus e nós temos que realmente nos agarrar, porque é só Deus pra ter misericórdia do nosso povo, não é isso, meninas e meninos? Enfim, são duas notícias que eu vou trazer pra vocês vindo neste vídeo diretamente de Brasília, né? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho pra todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Gente, como sempre, aí debaixo vai ficar pra vocês o link do meu Instagram, dos meus outros canais e também vou recomendar o canal de um amigo, o canal se chama Notícias Aladas, tá? O link do canal está aí debaixo, eu apoio o rapaz aí, o esforçado. E o canal tem crescido em uma velocidade muito grande graças ao apoio de vocês, né? Que tem ido em massa lá se inscrever no canal dele. Enfim, eu tô feliz, ele tá feliz e vocês também estão felizes porque estão recebendo notícias novas todos os dias. Bem, vamos começar, gente, falando, né, sobre a tragédia que foi o avião, né, que caiu essa semana e, infelizmente, houve cinco vítimas, né, cinco pessoas que estavam dentro da aeronave. As notícias são, gente, vindo do hospital, foi de que uma das vítimas, tá, a mãe e o filho, tá, tiveram que ter, né, foram levados pro hospital e alguns de vocês têm me perguntado, Ronaldo, alguma notícia daquela senhora e do bebê, né, de apenas dois meses que foram levados pro hospital depois que a aeronave caiu com as cinco pessoas e aconteceu um milagre, né, gente? Ninguém morreu. Simplesmente a senhora, uma senhora que tinha um bebê de dois meses, foram levados pro hospital pra checagem, né, aquela coisa, mas sem, né, ferimentos, nada. Deus realmente foi misericordioso com essas pessoas que estavam dentro dessa aeronave. Isso aconteceu alguns dias atrás, hein, na região de Brasília, né, do Distrito Federal. E é isso, todos estão bem, tá, pra vocês que estavam me perguntando. Agora vamos diretamente voltar ao presidente Bolsonaro, gente. Olha isso, notícia boa pra quem apoia o presidente, tá, pra quem não apoia, não vão gostar muito. Olha isso, prestem atenção. Leve melhora de imagem. O presidente Bolsonaro teve uma leve melhora da imagem, tá, vocês sabem que a imagem dele, pelo menos nas pesquisas, né, gente? Dizem que nem no primeiro turno ele vai ganhar, né? Eu não tô aqui de lado de ninguém, tá, eu tô aqui passando a notícia, olha isso. Bolsonaro é ruim ou péssimo para 53% e ótimo ou bom para 27%. Poder data mostra leve melhora de imagem desde dezembro. Governo é desaprovado por 59%, enquanto 33% aprovam, né? Bem, o trabalho do presidente Jair Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo para 53% do eleitorado brasileiro. Mostra a pesquisa poder data realizada na segunda e terceira feira desta semana, né, na segunda-feira e na terça-feira desta semana, né? Do dia 31 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022. A taxa é a mesma registrada no levantamento de 15 dias antes. Está acima de 50% desde junho de 2021. A parcela da população que avalia o chefe do executivo como ótimo ou bom teve um respiro nas últimas semanas e chegou a 27% nessa rodada. No início de dezembro e fim de novembro eram 22% com essa percepção. A leve melhora na popularidade vem em momento em que o presidente profere menos declarações conflituosas. Também coincide com o período de férias em que Bolsonaro esteve mais distante dos holofotes da mídia. A diferença entre os que acham o presidente ótimo ou bom e ruim ou péssimo está em 26%. Há duas semanas, essa distância era de 28 pontos. Há um mês, de 33 pontos. Esse gap é chamado de boca do jacaré por analistas de pesquisa. Ou seja, gente, o presidente Bolsonaro teve uma melhora na imagem dele. Estão tentando falar aqui, explicar aqui que é porque ele está longe dos holofotes, está de férias, né? Pelo menos estava e não estava falando muito, né? O presidente, ele fala, né, gente, o que ele pensa e às vezes nem tudo o que a gente pensa pode ser falado, né? Não sei, deixa aí nos comentários como está o coração de vocês para as próximas eleições. Vai ser Bolsonaro? Vai ser Lula? Vai ser Moro? Vai ser Ciro Gomes? Quem vocês acham, meus amores, que vão ganhar as próximas eleições? Deixa aí nos comentários. E também, né, gente, sobre essa tristeza aí dessa aeronave que caiu. Mais um milagre, né? Deus foi misericordioso com essas pessoas e deu para eles uma segunda oportunidade, né? Glória a Deus por isso. Amo vocês, meninas e meninos, e volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já. E aí E aí E aí